Não tem pra ninguém o melhor negócio que você faz aqui na Semi Novos Localiza, Felipe. Exatamente, quem pesquisa, compra na Semi Novos Localiza, seja um consumidor inteligente, porque dinheiro não aceita desaforo. Então dá uma olhada. Você decide, Uno 2013, completo, ar-condicionado, direção, vira e trava. 25,900, prefere Gol? Gol G5 2013, completo, baixíssima quilometragem. 25,900, pronto, entrega. Prefere Logan, tem criança pequena, porta-mala? Vamos lá. Logan 2013, 1.0, completo, 25,900. Estamos, Voyage, Ideia, Duster, linha de utilitário, Saveiro, Fiorino, Kombi, pronto, entrega. Linha de automático, Fluence 408, Focus, Sedan, automático. Pesquisa, compara, que quem pesquisa, compra na Localiza. Viabilizamos a troca do seu usado, financiamento total em até 60 meses. Pronta entrega, é pronta entrega, não é pegadinha, não é uma placa só. Então, pesquisa, compara, estamos aqui ao lado do Poupa Tempo. Exatamente, Nações Unidas, quadra 4. O financiamento, gente, sai na hora, em apenas 20 minutinhos. É o que a gente está falando, né? O seu carro, semi-novo, com cara de zero quilômetro, você encontra aqui na Localiza Seminovos. Vamos falar do telefone novo também, Felipe. 0800 200 2000, 0800 200 2000, quem pesquisa, compra na Localiza. Vem pra cá. Exatamente, o carro, do jeito que você quiser, você vai encontrar aqui na Seminovos Localiza. Olha só, que grande oportunidade pra você ter o seu carro completão, pagando muito menos. Vem pra Seminovos Localiza, vem. Dinheiro não aceita desaforo, vem pra cá. Corre. 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 Obrigado.